O que é que é que o homem aqui me aceita? Se você pode falar é a gente que vai aqui O meu quente vai fazer de byla Resta corrida Resta corrida E vem aqui Resta escolha Resta corrida O gente vaiудा Como a gente vai�� Como amamos caro Narea Música Faldão Hoje Olha aqui Eu 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 Matoula, 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 matoula. O que é isso? O que você sabe? Não é ouça, não? Não. Não é ouça, mas uma coisaальная que tem um porquê. É isso mesmo. Não é ouça. Ou ela tem um tipo de auto. Ou ela tem um tipo de auto. Ou ela tem um tipo de auto. É isso mesmo. É isso mesmo, eu quero dizer que tenho agora falado. Eu sou exulado do보io. É isso mesmo. Eu sou o senhor brasileiro. Eu sou o senhor brasileiro. É isso mesmo. É a coroninha que tem uma barra por um dos seguintes. É isso mesmo. Amém. . . . . . . .